Oi, travou tudo, aí eu não conseguia destravar e ele foi e fechou e nem deu tchau pra gente, entenderam? Ô, Péu, você viu a mensagem que eu te mandei? Gente, manda de novo, por favor, quem mandou pergunta, quem falou comigo, porque travou tudo, travou, travou, travou. Eu não conseguia falar com ninguém, nem ler nada, porque não abria, não fechava, não fazia nada, não conseguia mexer a tela. Pó, que acho que a gente é burro, né? Porque isso tá muito fácil. Então, né? Ó, gente, só confiram aí, porque antes dessa tela travar de novo, mililitro, assim, bem bonitinho. Pró, pode colocar. A gente que falou comigo no chat, eu não consegui responder, mas não foi porque eu não quis, tá? Pró, pode colocar música? Que música, Pró? Pode funk, né? É. Ah, não vou pôr música, não. Ô, Pró, você tem Netflix? Sim. Eu descobri um truque da Netflix, que é mó legal, Pró. Ó, você entra no Netflix, aí você vai lá em pesquisar. Todo mundo anota a lição de casa, né, gente? E aí, Gui, continua. Sim. Calma aí. Ai, meu Deus, tem que escrever. Depois é o Raul que tá escrito. Isso é muito engraçado, Pró. Ó, assim. Você tem que escrever lareira, Pró. Aí, ó, olha o que aparece. Aí você clica no primeiro que aparecer. É um filme de uma hora. Aí você clica. Aí, ó, olha o que acontece, Pró. Peraí, trava o fogo pra mim. Pronto, agora eu consegui subir. Agora eu consegui. O que que é isso? Coloca. Olha o que acontece. É simplesmente uma lareira pegando fogo durante uma hora. Coisa esquisita, não, Pró. Ó, e é uma hora mesmo, ó. Até a madeira queimar. Ó, você vai... Coisa não pra frente, ó. Não acontece nada. É uma lareira pegando fogo na sua casa. Não, até parece. É uma lareira com água, né? Gente, agora a gente vai fazer com relação a medidas de capacidade, tá? Bem parecido com o conteúdo anterior, só que a gente vai mudar a nossa tabela, tá? Só um minutinho, pessoal, deixa eu tirar. Ó, antes que tá tudo de novo. A gente vai usar essa tabelinha aqui e a tabela de cima, que é o mesmo esquema, tá bom? Aí eu vou deixar pra vocês fazerem agora. A página 249 é a mesma coisa. Só que a gente vai falar de litro, mililitro, tá bom? Só nessa diferença. Opa, eles são de casa as outras páginas? Oi? Eles são de casa as outras páginas? Isso. Aí eu vou colocar aqui, para a casa. Ô, Prô. 250, pode falar. Não, Prô. Eu digo as páginas antes dessa. Ah, é? Ah, é? Eu acho que tá fazendo isso aqui. Não, não. Ok. Tá, ainda. Eu tava vendo? Ah, não vai? Eu não vou sair de novo o meu pai me dá pra mim? Não vai Owipa. Eu tava no turno. Aí, Prô. Hoje a gente vai me fazer mentira. É colar. Ela falou que não vai ter uma página de um lugar e não vai ter um lugar pra tanto. Tipo, não tinha um livro, mas ela não tem deixado, não é. E a criança pequena, eu não tô falando de quê? Seis anos. Aí, eu tava lá. Aí, o pai, o dia todo, tipo, a minha cara aí não solta a minha mão, não solta. Tipo, o carro, o carro, o carro, o carro, o carro daqui, ele tá, a unha, 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 a unha. Eu já fiz a lição, pai, ele não se larga. Nossa, aí, eu vou. Eu não vou subir a mão. Ó, porque a gente já fez a lição. A página 249 todinha. Acabei de passar, dona Manuã, pode fazer a sua lição. Vamos demais, é impressionante. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto